Ah, gente, vai no chinês, né? Tá. O Trevor já é calvo porque eu deixei ele mais calvo ainda, porque eu deixei ele carecaço, mas nem se esquece a opção, né? É o rei do calvo, é dito o Trevor. Calvo é dita, né, mano? Ah, o Trevor, não tem como não. Olha, olha isso, tá? É o Trevor, não tem jeito. É nada, é de outro. Bora chegar aqui no bar. É um bar nesse aqui. Meu Deus, tipo, o Trevor. Você ainda está banhado. O que com esses dois? Quem ganha, fica banhado. Ele ganha, banhe ele. Eu não posso banhá-lo, ele é o meu filho. Ele é jovem para ser seu filho. Não é o internet uma coisa maravilhosa, garoto? De qualquer forma, eu salvou seu marido. Agora me dê uma bebida. Eu tenho uma reunião. Ok. Mas qualquer mais corpo se tornou em meu corpo. Eu sinto que eu não vou servir para você. É não. Mr. Phillips. Ah, aqui ele está. Sim, Mr. Chang. Prazer em conhecê-te. Não, eu sou o tradutor do Sr. Chang. O tradutor do Sr. Chang, agora. Ah, eu não sei não, Glorion. Dá uma pesquisada no preço dos Xbox One usado, tá ligado? Com a modelo que o seu. E vê quantos que é a base. O que é a diferença? O que é que está errado com ele? Eu estou junto. Não, não vá. Porra. Eu disse. Se você for. Ele se finge, não sabe não o que eu não sei. Por que eu não me engano? Você não. Mas nós ouvimos que a cooperação de Trevor Phillips é um negócio sério. Nós pagamos um bom preço. As coisas funcionam, nós partilhamos. Fazemos um grande dinheiro. Bem, deixa eu te mostrar a operação. Você deve cozinhar, mas... Não é normal, tá ligado? Os Estados Unidos parece que toda esquina tem um laboratório diferente. Bem, você não pode chegar aqui tão rápido ou nos levar com alguns amigos e diz que ele vai nos levar fora do negócio. É engraçado isso. Eu lhe disse a mesma coisa o outro dia. Vem aqui e você pode vender entre vocês dois. E aí, na Coreia, maconha é um bagulho muito sério. Os caras parecem que você tá fumando crack, se falar de maconha, tá ligado? Tipo assim, se alguém fuma maconha, as pessoas estão presas na Coreia. O bagulho daí é muito pesado. Tipo assim... Como é que eles vão adaptar? Tá ligado? Vai ficar muito brisa, mano. Vai ficar muito brisa isso daí. Estou preocupado com que você vai saber o que são as operações que estão! Nós estamos parte do movimento de uma máquina do metálico, biogonal, só locavores! É o inferno! Nós não temos muito tempo! Uou, uou, uou! Manor, chef! Estas são nossos convidados, ok? Nós temos o Batman e o nosso servidor humildo. Ei, Lao Tzu! Gosto de conhecê-lo! O Matuei estava fudido, Matuei estava fudido. Qualquer um da... Da 30 para um estava fudido. Vem ver o restaurante da cidade. Rapaziada, muita gente já está fudida no nosso país, tá ligado? Muita gente que vocês assistem na TV nem imaginam! Já está fudido! A sala de trabalho dentro. Sr. Chang, por favor, se você quiser. Deixe-me sair! Não! Sua bomba! O tour vai recomeçar brevemente, senhoras e senhores. Devemos pegar as armas? Sim, chef. Me ajuda! Eu sabia que tínhamos visitantes! O que é aquele pequeno príncipe? O Teng já está comendo conosco antes! O que eu estou fazendo? O que é aquele lugar onde eu estou fazendo? Nós precisamos de cobertura! Ah! O que é aquele lugar onde eu estou fazendo? Vamos! Ah! 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 Vamos lá, vamos lá. O cara não morreu, mano. O cara é mortal, velho. Encontre os Especas, cumprimento! O que é isso, Six? Calma aí que eu te agradeço! Vamos ao trás do edifício! Pegue um pouco de cobertura! Os Especas são tão ruins como a perda! Aqui, pegue os 40 mil! Que isso? Eu nem lembro de pegar essa arma! Eu acho que é hora de você sair! Eu acho que é hora de você sair! Dê o... Aí vem o dinheiro! Você vai fazer isso primeiro! Muito obrigado pelos dois R$20 do Superchat, Six! Tem que escuraça-os e pra você! Tamo junto, se é lindo! Vou ficar apelado em metade de Nova Pereira daqui a pouco! Me aguarde, viu? Me aguarde! Me aguarde que ficarei, pô! É a guarda que ficarei, pô! É a guarda que ficarei, pô! É a guarda que ficarei, pô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá cá? Ah, não! Parece ser o melhor jogo do ano, só pelos que já lançaram, até agora pra mim é Resident Evil 4, mano! Mas tem... É o Ortega! Ainda tem... Zelda, né mano? É eu, Ortega! Tem muita chance de ganhar, muita mesmo! Se eu só apostar em algum assim sem saber... Eu ia apostar em Zelda! Uau! Volte dentro e segure o labo! Eu deveria, uh... Checkar o último aniversário, eu vou comprar uma PS4 pra mim, coisa boa! Qual foi o primeiro jogo que você zerou? Mano, não lembro, velho! É hora de começar a tour, garoto! Os caras geladão, mano! Nós já vimos o suficiente! Gaijong! Mas você ainda não deu 5, mano! Eu vou pegar e signar os contratos, ok? Só ignorar os corpos! Ei, Trevor! Nós ainda vamos cozinhar aquele batch? F***, sim! Ok! O que você achou de Hogwarts? Ah, mano, legal, velho! É divertido, a gameplay é divertida! O roleplay de ser um estudante Hogwarts foi bem feito, mas a história é muito fraca, mano! Esse corte está chegando ao fim, mas você pode conferir vários outros aí no canal, sai lá em playlists, em cortes da live, que você vai conferir muitos outros por aí, beleza? E já aproveita e deixa seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo, sempre que eu começar uma live, faço live aqui no canal todos os dias, às 20h! E se quiser me seguir nas redes sociais, acione a descrição que elas estão lá também sempre posso lá atualizações sobre o canal, sobre games, talvez você possa gostar de muitas coisas aí que eu postar, beleza? E se quiser entrar no servidor do Discord e do canal, o link também está na descrição só que clica lá que você já vai estar dentro e vai poder interagir com o pessoal o pessoal sempre interage lá, sempre interage também, é bem legal e é isso, né gente? Fiquem bem, continue sendo a pessoa maravilhosa que você é e até o próximo corte! Tchau!